Nós vamos falar agora sobre oportunidades de emprego. Nós falamos da Eldorado, agora a gente fala da Suzano, porque o ano está acabando, mas é sempre bom a gente se atentar aí e protocolar, na verdade, para se colocar no mercado de trabalho. É importante que a gente fique bastante atualizada e a fábrica de celulose, a Suzano, ela está com um processo seletivo para preencher vagas no setor florestal aqui de Três Lagoas. A Tati Simo tem as informações. A fábrica de celulose Suzano está com um processo seletivo aberto para preencher vagas no setor florestal daqui de Três Lagoas. As vagas são para as funções de supervisor de colheita e supervisor de negócios florestais. Para participar da seleção para supervisor de colheita, o candidato interessado deve ter graduação completa em administração ou engenharia. Também é exigido ter vivência consolidada em colheita florestal e rotina de operação florestal. Além de disponibilidade para residir nas três regionais da empresa, Três Lagoas, Brasilândia ou Água Clara. O candidato precisa ter carteira nacional de habilitação na categoria B e experiência com gestão de equipes. O domínio do pacote office e conhecimento em sistemas de gestão empresarial são considerados diferenciais para a vaga. Já os interessados em participar do processo seletivo para o cargo de supervisor de negócios florestais devem ter graduação completa em administração ou engenharia florestal. Possuir experiência intermediária no setor florestal e CNH na categoria B. Neste caso, o domínio do pacote office, conhecimento em sistema de gestão empresarial e gostar de lidar e negociar com pessoas também são considerados diferenciais para ocupar a vaga. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 27 deste mês pelo site da Suzano.